Permaneça invicto! Sabe, meu chapinha, hoje eu vou lhes dar a resposta do enigma do Yoroshitsu que eu lhes deixei ontem. Como ninguém acertou, o prêmio será todo meu. Então, vamos correr, pois parado em um só lugar é perigoso. Sabe, meu chapinha, o maior de todos os guerreiros e o que mais impõe medo e terror em todos os inimigos sempre é aquele que não se permite cair nas mãos inimigas, meu chapinha. Sim, não existem seres fortes e valentes quando caem nas mãos inimigas e se tornam prisioneiros. Todos são tratados como mulherzinhas em cima de uma tábua de carne, meu chapinha. Um breve momento para os três suspiros. Qual é a lei? A lei é a flor que orna o sarcófago de Buda. É difícil de ver, por quê? De tempos em tempos nascem para logo morrer. Gente, será que os senhores permitem que eu coma aqui no meu cantinho e em mim a paz? Agora não precisa mais. Eu alcancei o zen. Sim. Todo ser tem o direito de, ao se alimentar, alimentar a deuses ou a demônios... Eu não tenho o direito de reclamar ao verem os caixões sendo enterrados. Sabe, meu chapinha? Antigamente a gente treinava pra caramba. Fazia dieta de longos meses pra morrer por um negocinho desse. Mas agora o inimigo é outro e muito pior, entendeu? Esse tal de Covid-23. Mas marombeiro é Covid-19. Covid-19 é uma ova suplementada. Vira Covid-23, entendeu? Cala essa boca e fica em casa, entendeu? O Pela Saco, tu morre com o Espirro. Sabe, meu chapinha? Para se vingar, você precisa passar por cima de muitos valores. Sim. Deixar muitas coisas importantes para trás. Tudo que você menos vai precisar são bolsas ou alforges. Veja, são as luvas e o capacete de quem perdeu a guerra e nunca mais se encontrou. Quer vesti-las? Lembre, todo aquele que ousa vesti-las tendem a cair no mesmo precipício. Por isso, invente caminhos novos. Nunca permita que o inimigo saiba sua intenção. Olha o cheiro. Eles reconhecem o cheiro. Sabe, meu chapinha, são três horas da manhã. E eu sentado no topo de um prédio, tomando conta da noite. Assim como um gárgula. Todas as tarefas do dia cumprida. Trabalho, treino, dieta. Só me falta o descanso. Mas por mim, meu chapinha, nós nem fecharíamos os olhos. A vida é tão breve. Mas descansar é necessário. Descanse, meu chapinha. Descanse hoje para treinar e trabalhar dobrado. Amanhã. Sabe, meu chapinha, dando aquela corridinha. Porque a namorada me botou de castigo, moleque. Filhos de Ícaro, pra onde a gente corre? A gente corre pro sol e pras estrelas. E se o sol não abrir a janela? A gente corre pra casa dela. Olha lá a cara feia da lua, tomando conta da gente. Eu sou o Cabo Marola, vosso instrutor de meditação de guerra. Sabe, senhores, sempre quando eu os olho, eu vejo fumaça. Fumaça de desejos, vontade, paixão. E aonde há fumaça? Sempre há fogo. Mas se você não alimentar este fogo, logo, logo ele se apaga. Mas, Cabo, eu não tenho como alimentar o fogo. Eu sou pobre. Eu também sou pobre. Por isso, sou o Cabo. Caso contrário, seria Sargento. Neste caso, sempre partam para o inevitável. Corram contra o tempo. Veja como um excesso posto de cabeça para baixo contra a gravidade, ele queima muito mais rápido. Sim! Nadando contra a correnteza. Saltando de abismos. Treinando enquanto os outros dormem. Sempre se lembre que você pode muito bem mudar o seu mundo. Mas o mundo nunca parará para você. Agora alguém pode aliviar a tensão de meus ombros? Não. Muito obrigado. Livre! Lâminas sempre voltadas para o inimigo. Nunca para vocês. Vai morrer. Sabe, meu chapinha. Tudo aquilo de qualidade e de real valor precisa ser testado e achado digno. Em portas fechadas e trancadas. Assim como se faz na escola, nas artes marciais e em algumas religiões. É preciso ser mostrado seus pontos fortes, fracos, limitações e a forma de melhorar. Agora, tudo aquilo feito em plena liberdade, sem restrições, só tendem ao fracasso. Daí você compreende por que um ser é tão bom em soltar pipa e não consegue resolver um problema matemático. Porque a plena liberdade, sem restrições, envenenou seu ego e se tornou mentiroso. E ela, a pipa, se pôs acima de tudo em sua mente. Vejam ali, um ser que se diz tão bom, atravessando a rua, olhando para uma pipa no céu que só vale 30 centavos.